Essa é uma técnica que eu gosto muito, que faz muita, muita, muita diferença. De manhã, ao eu acordar, eu sempre faço isso. Eu vou já, bebo minha água, já começo a agradecer pelo meu dia maravilhoso que vai ser, agradeço por tudo que eu tenho e vou tomar banho. Na hora que eu vou tomar banho, a primeira coisa que eu faço é afirmar, afirmar coisas boas, afirmar qualidades que eu preciso. Por exemplo, eu sou corajosa, eu sou maravilhosa, eu enfrento todos os meus medos. Afirmar, afirmar, afirmar e afirmar. Por quê? Ao você fazer isso, você começa a afirmar aquilo tudo que você precisa. Isso é muito, muito bom. Então, essa vai pra quê? Começa a buscar dentro de você quais são os sentimentos que te desequilibram e que te fazem comer besteira. E comece a afirmar, quando você vai tomar banho logo cedo, comece a afirmar pra você. É, eu sou linda, eu sou confiante, eu falo muito assim, eu sou persistente, perseverante, tudo que eu pego pra fazer eu faço bem feito, dá lucro, eu ajudo o mundo. Eu falo muito, eu falo muito, muito, muito isso. Porque é isso que quanto mais a gente fala, mais a gente vai adquirindo e trazendo pra nós. Então, agora, a hora que for iniciar o seu dia, pensa em todas aquelas, ai, é carência, é medo, é timidez, e já coloca o que você precisa. Você tem que afirmar o que você quer. Então, é confiança, segurança, amor próprio, é extravasa em tudo que você quer. Você vai ver que isso vai fazer uma diferença enorme pra sua vida. Beijo!